Ainda falando sobre o governo federal, o governo voltou a se manifestar contra uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os atos de 8 de janeiro. Segundo o Estadão, o ministro da Justiça, Flávio Dino, alega que uma CPI ou CPMI seria redundante e poderia resultar em perda de foco da reforma tributária no Congresso Nacional. O ministro disse ainda que o posicionamento seria uma suposta operação, citando as investigações feitas pelas Polícias Federal, pela Polícia Federal, melhor dizendo, pelo Ministério Público e pelo Supremo Tribunal Federal. José Maria Trindade, como é que está o ambiente aí em Brasília, Zé? Será que tem clima para a instalação dessa CPI ou da CPMI? Há quantas anos desse trabalho por aí, Zé? É, eu acho que haverá CPI, mas a força do governo sempre é muito forte, né? É um, tem o poder da caneta e tem um poder de convencimento muito grande. Ô Vitor, esta é a queda de braços do momento na política nacional, é a instalação ou não instalação da CPI. Alguns que apoiam o governo até querem a CPI. Veja a situação. No Senado Federal já existem assinaturas suficientes, até 11. Hoje eu fiz um balanço sobre isso. 11 assinaturas a mais das 41 assinaturas necessárias para instalação da CPI. No 49, aliás. Na Câmara dos Deputados são necessárias 171 assinaturas e lá estão 110 assinaturas, né? Então a ideia é criar uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista, com deputados e senadores. E na Câmara ainda está devagar. Houve ali um boom, várias, até 90 assinaturas e depois a coisa está indo muito devagar. Me disse o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, né? De que há uma frente para coletar assinaturas e de constranger os governistas. Logo depois que um governista, aliado do presidente Lula, vai à tribuna fazer um discurso sobre o que aconteceu no dia 8, aquela coisa horrível que ninguém defende. O debate é sobre como apurar o que aconteceu lá. Os responsáveis. Identificar o que cada um fez. É o objetivo da CPI. Então, quando alguém faz um discurso, imediatamente os parlamentares vão lá e dizem, o senhor está com razão, assina aqui. E eles correm e não assinam, né? Isso os aliados do presidente Lula. Então, está devagar. Então, repito, são necessárias 171 assinaturas, só tem até agora 110 assinaturas para a CPI na Câmara. A ideia é mista. Se não der para acontecer mista, vai só a do Senado. E como o Renan Calheiros, o Randolfe e outros que defendem CPIs e que são astros de CPIs, né? Que são verdadeiros amantes de CPI. Como eles vão dizer, ah, não vacinar essa CPI, não. Estou com preguiça de trabalhar nessa investigação. Ou essa investigação é perigosa. Mexe com aquele interesse, com aquilo. Não vou mexer com isso, não. Quer dizer, a comissão parlamentar de inquérito é um instrumento importantíssimo do Congresso Nacional. A Constituição dá à comissão parlamentar de inquérito poderes especiais que não são próprios do Legislativo. São próprios do Executivo e até de Polícia. Pode mandar prender, pode requisitar, abrir sigilo bancário fiscal, né? Pode convocar até debaixo de varas, como diz no mundo jurídico, né? Ou seja, uma convocação coercitiva e a pessoa é obrigada a ir, mesmo não sendo funcionário público, quer dizer, é um poder. E é um instrumento da minoria, exatamente por isso ganha esses poderes especiais. De investigar o setor público. Não, a CPI não é própria para investigar coisas privadas, o setor privado é da polícia. Então, assim, fica inexplicável, inexplicável, que esses mesmos que sempre defenderam CPIs, agora não assinem o requerimento. Agora, tem um jargão aqui, né? Todo governo é contra a CPI, porque quando a gente só sabe como começa e não sabe como termina. Esse é o debate que desmascara qual é o motivo do sigilo das imagens no Palácio do Planalto e qual é o motivo que os governistas, que não querem, investigaram a barbárie dessa. Dantas. O Flávio Dino está com medo da CPI. É a síntese disso aí. Ele está tremendo de medo. Porque ele não tem como justificar porque ficou parado olhando a manifestação passar na frente da janela do Ministério da Justiça. O Lula está com medo também, porque como é que vai justificar que o seu chefe da segurança, do GSI, ministro-chefe da segurança, o general Gonçalves Dias, não fez nada também. Então, eles estão tremendo de medo. Estão igual o Vara Verde. Estão tremendo de medo. Porque é tão óbvio. E até agora está fácil, porque eles conduziram as investigações só em cima do GDF. O Anderson Torres está preso até agora. Deve permanecer preso. Eu ouvi algumas pessoas ligadas ao governo que querem que ele fique na cadeia. Mesmo sem justificativa. Querem deixar ele na cadeia para sempre. É uma vergonha o que a gente está assistindo. Eles que tanto defenderam... Vai lá, Cláudio. Tanto defenderam... Oi? Não, achei que você tinha concluído. Você fez uma pausa mais longa e achei que você tinha encerrado. Perdão. Eu faço pausas dramáticas. É o meu jeito. É. Não é a primeira que eu queimo a largada e não vai ser a última. Você já pode acostumar. Então, assim, porque é inacreditável. Tudo que a gente está vivendo, essa gente defende muito. Ah, sempre defende. Ah, o devido processo legal. Cadê o devido processo legal? Prenderam as pessoas. Advogados não têm acesso aos seus clientes. As pessoas estão presas em mandatos coletivos. Em mandatos coletivos de prisão. Coisa que o próprio STF disse que não podia. Porque quando tinha aquelas operações nas favelas do Rio de Janeiro. Então, está tudo virado. Vale tudo. Não é a indefesa da democracia. Como se a democracia estivesse correndo risco. Como se tivesse corrido risco. Prédios vazios. Não tinha ninguém. Pleno recesso. É a invasão mais... Assim, se isso era uma tentativa de golpe. É a tentativa mais burra da história. Porque as pessoas estavam desarmadas e entraram em prédios vazios. Então, assim, é uma loucura tudo isso. Olha, acabou de sair aqui, a gente publicou no Antagonista, uma notícia de que a Soraya Tronicli, que reuniu, ainda na legislatura anterior, reuniu assinaturas para a instalação da CPI. Até mais do que as necessárias, que tinha, no pedido dela, reuniu 38 assinaturas. Ela ainda está discutindo juridicamente a revalidação dessas assinaturas. O fato é que, dos que assinaram, ainda estão em mandato, ela tem assinaturas suficientes para a instalação no Senado dessa CPI. E aí entrou com o mandato de segurança no Supremo, para exigir que o Rodrigo Pacheco instale a CPI do 8 de janeiro. Como aconteceu quando o Rodrigo Pacheco se recusou a instalar a CPI da Covid. Então, foi lá o Supremo e mandou o Rodrigo Pacheco instalar. Então, assim, se eles não evoluírem na jurisprudência, precisa instalar a CPI. Vamos lá, Pacheco. Ó, Vinato. Não precisa nem de CPI, né? O Rogério Marinho, ele tem votos, teria, né? Se ele pegar, contar com o voto de cada um que votou nele para a presidência do Senado, ele já tem um terço do Senado e ele já tem aprovada, né? Ou a CPI, ou aderir à Câmara dos Deputados para uma CPI. É claro que, é claro que todo mundo tem medo. Não só o Lula, qualquer um tem. Eu sou do seguinte princípio, se investigar direitinho, é que nem o princípio da orgia, né? Todo mundo fala, se organizar direitinho, todo mundo faz amor. Em Brasília é assim. Se você organizar, investigar direitinho, sobra para todo mundo. O que você vai esperar de um sujeito que, hoje, né? Entrevista a uma emissora de televisão, ele comparou nominalmente Bolsonaro com Hitler e Mussolini. Aí eu fico me perguntando, como é que um sujeito que continua falando com erro de concordância singular plural, trocando L por R, falando um monte de barbaridade que ele fala, brigando contra a ciência econômica que se diz sem palácio, como é que ele sabe os pontos de convergência entre qualquer pessoa na conjuntura histórica presente com Hitler e Mussolini? Isso muito me intriga, porque alguém que lê não cometeria os erros gramaticais que ele comete no seu discurso. Porque quem lê aprende. Aprende. A leitura é fundamental. Segunda coisa. Nazismo no Brasil é crime. Portanto, comparar uma pessoa a Hitler é acusá-la desse crime. É calúnia. Da mesma maneira que é chamada de genocídio, genocida, alguém que não cometeu o crime de genocídio. E não cometeu o crime de genocídio, quem não for condenado pelo crime de genocídio. Da mesma maneira que um assassino não pode ser chamado de assassino quando não condenado. E essa sentença transitar em julgado pelo crime do homicídio. Da mesma maneira que um estelionatário, um ladrão, um sequestrador pode ser chamado desses nomes sem que haja uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, muito me espanta, muito me espanta, quando a gente tem que ficar olhando, consternado, será, será que a pessoa que está se aproveitando dos resultados nefastos dos atos de 11 de agosto, atos, atos esses que eu quero assinalar, atos asininos, com todo respeito aos asnos e aos quadrúpedes. Porque o 8 de agosto, ele se compara ao seguinte fato, o marido chega em casa, pega a esposa com o outro no sofá, queima e joga fora o sofá. O ato de 8 de agosto é isso. Cartola já dizia no seu samba, queixo-me as rosas, mas que bobagem as rosas não falam. Eu estou infeliz com o congresso, o presidente do STF, eu vou lá e queimo cadeira, quebro porta, trinco vidraça, defeco numa mesa. Então, se isso não for coisa de asno, com todo respeito de novo aos asnos, eu não sei o que é. Mas uma pessoa que se aproveitou tanto desses atos, ter alguém da sua equipe executiva, do seu ministério, dizendo que não quer sempre, pra quê? Pra não atrapalhar a atividade. Que atividade do congresso? Atividade do congresso em aprovar a avacalhação da lei das estatais? Atividade do congresso pra avacalhar as contas públicas brasileiras com uma âncora fiscal, que ainda ninguém sabe como vai ser, nem o governo que a propôs. Atrapalhar as atividades do congresso? Pra quê? Pra ajudar a esvaziar a agência reguladora? Pra quê? Pra votar a reforma do artigo 142 da Constituição? De forma como quer o deputado Carlos Aratini, entregar todo o poder de comando das forças armadas ao Lula? Eu quero mais é que mesmo o congresso fique parado vendo o CPMI.